Música Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Com Kelly Games Sejam muito bem vindos galera a mais um vídeo Vamos fazer aquela parte 2 do zumbi E esse novo aqui que eu não consigo entender, beleza? Mas antes de deixar seu joinha, do gostei E para o youtube mandar um vídeo para vocês Se inscrever no canal, atirar o sininho das notificações Que é muito importante Então bora para o vídeo Bora para o leves esse aqui E... 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 Nossa, galera Tá cheio aqui Morreu Uh, mano Me perguntei Vamos de novo, galera A gente não é perdedor aqui A gente é vencedor Cheguei mais claro, galera Tá muito escuro aqui Agora ficou muito melhor Não foi, galera E, galera, deixa aqui no link da descrição Dois canais que eu sou inscrito também Pra ajudar eles, que estão muito pros anos Eles são canais novatos Também, eu também sou Se inscreve lá no canal, lá no Mundo das Gênias E também lá de Cão de Jesus E, galera Vamos aqui com o meu salão Não, o vídeo vai ficar muito, muito longo Atropelando Olha só que chique Vamos lá. 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 Vamos lá.